Vamos chamar o Maurício Bellinello, que é o professor de Opções a Futuro. Tenho muitos assuntos muito fortes para tratar com o Maurício Bellinello. Ele já está conosco. Maurício, você já está conosco. Boa tarde. Deixa eu ver aqui o Maurício. Boa tarde. Ô, professor. Você me ouve bem? Muito bom. Jovem professor Maurício Bellinello. O jovem professor é um fenômeno. Ele tem uma turma que segue ele no Tim Maú, de Maurício, que é uma coisa fabulosa. Deixa eu dizer, Maurício, antes para o meu público. Nós estamos aqui também, todos os dias, além do Paulo Moura, nós temos agora o Maurício Bellinello conosco para fazer uma espécie de didatismo das Opções a Futuro, porque a B3, a Bolsa Brasileira, não se ocupa de fazer isso, nem as corretoras. E, muito bem, aí eu tenho com o Maurício várias questões que esclarecem para mim, para o meu comportamento, para aquilo que eu achava sobre mercado de futuros, opções, etc. E com a realidade. Então, assim, é bom que o Maurício esteja aqui me ouvindo. O que eu vou dizer agora? Eu estava pregando, Maurício, há muito tempo, porque eu trabalhei na B3, fiquei lá como repórter acompanhando a formação do mercado de futuros. Eu sempre dizia assim, olha, vamos para o mercado de futuros. Não, não vamos para o mercado de futuros, porque isso é para gente grande, gente que só se dedica a isso, que tem dinheiro para botar margem, que para botar ajuste, porque todo dia tem um ajuste. Você tem que ter dinheiro todo dia, pelo amor de Deus. Não. Ao mesmo tempo, vamos para opções a futuro. Que aí sim, que é uma coisa que você compra um direito igual você compra o seu seguro de carro, quando você licencia o seu carro, você paga o IPVA e tal, 10% de seguro, aí você reza para perder. A gente vai explicar isso. Mas aí o tema de hoje, que o Maurício me chamou a atenção, é que eu pregava o jeito simples de fazer opções a futuro. Você comprar uma put, ou seja, comprar o direito de vender naquele preço de hoje, eu peguei aquele preço, se cair, dane-se. Eu estou com o preço garantido no papel. Não é isso? E, claro, com isso eu deixaria o meu boi livre, a minha soja livre, o meu milho livre e tal, para que ele venha a subir. E aí eu venderia lá na frente com alta. Mas se cair, estava preço. Eu pego aqui no papel. O Maurício falou assim, não, João Batista. Não é isso. Nós temos que passar a ideia de fazer estratégias com opções a futuro. Então vamos lá. Maurício Belinero, está certa a minha introdução? Está certíssima, João. Primeiro, boa tarde a todo mundo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos vendo, as quase 200 pessoas. Na sexta-feira, antes do Maé, do Mário entrar aqui para falar com você, a gente bateu um papo antes, porque a gente estava discutindo exatamente isso. No café, que é a área de excelência dele, o grande conhecimento do Maé, a gente estava discutindo uma estratégia possível para fazer boas defesas com o café. Por causa disso, o mercado não dá nada de graça para ninguém. Então se você quiser uma defesa integral, que a gente chama, ou seja, nos centavos, qualquer variação que der, você vai ganhar, você vai ter. Mas é caro. É bem caro. E é por isso que muitos de vocês que estão em casa hoje, já devem ter ido ou no Banco do Brasil, ou em algum lugar e falaram, eu quero fazer um hedge, quero fazer uma proteção contra o preço aqui, nesse preço. Você vai lá e vai falar, nossa, 10%, 12%, e é isso mesmo. que custa. Mas por quê? Isso é o que a gente chama, ou que eu, tipo, quase como criei uma nomenclatura, que isso é um serviço de prateleira de mercado. Sabe o que está na gôndola? Eu quero algo mais fácil, eu vou lá e pego. Você vai pagar caro por isso. Operadores de mercado de commodities, especialmente agrícolas, eles têm que entender que tem estratégias para se fazer isso. Estratégias bem simples, que vêm como o último objetivo e o principal de todos, reduzir o custo dessa operação. Como vocês viram, quem estava aqui na sexta-feira viu o Maia falando para a gente, a estratégia que ele vai montar vai custar 4% a 5%. Só que ele tem uma defesa ampla, enorme, que facilita para ele e que dá um conforto enorme para ele. Então é isso, é uma questão estratégica. Não é simplesmente ir lá e falar, ah, eu quero isso. Não, não é assim. Se fosse simples assim, qualquer um faria. E o banco estaria rindo de todo mundo hoje. Não é assim que funciona. Você tem que escolher para quem você vai dar dinheiro, para o banco ou para a sua colheita. Então, se é para a sua colheita, você tem que aprender a montar de forma estratégica a condução das suas fixações de preço, que a gente chama. Pois é, então eu estou quebrando paradigmas aqui, porque o meu amigo, o meu compadre, o meu compadre, o Nelson Paludo, presidente do sindicato lá de Toledo, ele sempre me ouviu dizer, ah, faça Mercado Futuros. Ele foi, faça opções. Ele foi, só que ele chegou no Banco do Brasil e pagou, parece que 12% acima. Ele falou, louco, é muito caro o João Batista. E aí eu fiquei impactado. Falei, e agora? Não tem alternativa, não tem saída. Tem saída. A saída é você criar as suas próprias estratégias. Aí vem a segunda quebra de paradigma na minha cabeça, que eu achava que eu precisava de ter uma corretora, alguém pegando pela minha mão. Não é nada disso. O que o Maurício está ensinando é que você pode entrar direto na Bolsa de Chicago ou de Nova York sem depender de ninguém. Aliás, esse é o grande pulo. O Maurício não vai ensinar como entra na Bolsa de Chicago, não vai perder tempo com isso, porque tem lá dentro da CME, a Bolsa Americana, em português, um passo a passo para você entrar na Bolsa. Vai procurar uma corretora americana, claro, vai transferir um dinheiro, um dólar para essa corretora, para ela poder fazer a compra da sua opção. Tudo bem, isso é o primeiro passo. Mas depois você, é isso que o Maurício está batendo, você vai trabalhar individualmente. O Maurício vai botar a bola na marca do pênalti para o produtor. Aí ele chuta, deu do gol, na trave, fora. Escolha. Não é, Maurício? É isso. Agora, o importante é... Uma das coisas que muitos de vocês que estão aqui nos assistindo passaram a me seguir ou mandar mensagens para mim e tudo mais, e muitos perguntaram, Maurício, mas você faz isso para mim? Até como eu já comentei com o João, eu não tenho conflito de interesses. Ou seja, eu não faço corretagem, eu não faço isso para ninguém, no sentido de, ah, não, manda para mim que eu faço para você. Eu não faço, eu não quero. Ou seja, a minha ideia aqui é, literalmente, que trazer informação para as pessoas, para que elas possam fazer. Ah, porque tinha um cara, amigo de um amigo de um amigo meu, que quis fazer para mim, eu não faço. Eu não quero nem saber disso, na verdade. Eu quero que as pessoas tenham habilidade e autonomia de poder conduzi-las, elas mesmas conduzir da forma que elas aprenderam. Ou seja, meu papel aqui, nos meus cursos, aqui conversando com vocês, lá no Instagram, onde mais a gente se encontrar, é informação. Eu quero capacitar e dar autonomia para o agricultor poder conseguir fazer ele próprio. Hoje e pelos próximos 20 anos, toda a forma de fixação de preços, seja na cooperativa, na trading, seja na Bolsa de Chicago ou Nova York, dependendo do ativo que ele vende. Pois é, essa capacitação que o Maurício está dizendo, nós vamos abrir, por isso que eu falo no YouTube, nós vamos abrir uma sala especial, para que o Maurício dê aulas, de introdução. O Maurício tem um curso, ele vive disso, um curso de operação financeira, um curso elevado, isso é para especialistas, esse é o curso do Maurício. Agora ele vai fazer conosco, ele está assumindo um compromisso conosco, de fazer um curso de introdução, dentro de uma sala do YouTube, que a gente vai criar. Para vocês entenderem, com o objetivo de cada um se virar sozinho. Maurício, e tudo para todas as commodities, nós vamos revolucionar a comercialização do agro brasileiro, através dessa nossa interação, não é isso, Maurício? Sim. É, o mercado de commodities, ele é um mercado único, como a gente diz único, ele tem dinâmicas que se replicam para muitas commodities. Commodities se dividem basicamente em três tipos, agrícolas, energéticas e metálicas. Agrícolas, as que todo mundo conhece, milho, soja, trigo, aveia, café, cacau, açúcar, suco de laranja, por exemplo, Brasil também, São Paulo, por exemplo, é um grande estado produtor de suco de laranja. Aí tem as energéticas, petróleo, diesel, gasolina, querosene de aviação, cobre, ouro, prata, alumínio, minério de ferro, no caso da Vale do Rio Doce, ou seja, as formas de atuação nesse mercado se espalham para todos esses ramos. E eu tenho gente, meu aluno, meu cliente, muitas vezes, que tem atuação nesse mercado. Eu posso dar um exemplo, que pouca gente pensa, João. Por favor, por favor. Fazer travamento de custo ou ação no mercado para o óleo diesel. Olha, você não tem trator consumindo óleo diesel? O diesel muda todo dia, mudou agora 30% no ano. Imagina se você conseguisse fazer uma atuação no mercado para conseguir encontrar melhores formas para você atuar no mercado. Ou seja, o mercado de commodities é o maior mercado do mundo, na minha opinião, o mais importante de todos e, na minha humilde opinião, é uma obrigação do agricultor brasileiro, deveria ser, ele conhecer essas ferramentas. Ficar bom vai levar tempo, não é normal, nada acontece do dia para a noite. Mas, na minha humilde opinião, desconhecer as ferramentas de mercado que as commodities propiciam no sentido de melhoria da vida do agricultor e da longevidade, da garantia da longevidade dessas atividades é uma obrigação que deveria estar na ordem do dia para todo mundo que lida com isso. O André Braga escreveu aqui, o curso de investimento em commodities do Maurício foi o melhor investimento que fiz no ano passado. O Aurélio Rosa, que ótimo. E qual é o endereço do curso? Não, é aqui dentro, é aqui, calma aí, semana que vem talvez, vai depender da, o Maurício também está, coitado do Maurício, dependendo da pauta dele, da agenda dele, ele vai fazer esse curso para a gente. Bom, uma pergunta, Maurício, sim, agora é uma pergunta dupla minha, é bom que a gente comece a explicar para as pessoas que você tem três alternativas quando você vai adquirir uma opção, porque a opção é um físico, todo mundo sabe como é que é, a futura e vantagem é que ela sobe, você pode entrar e sair simultaneamente. E aí tem uma expressão que a gente tem que explicar para as pessoas, elas são mais caras se você fizer uma opção fora do dinheiro, só você quer ganhar, e do outro lado o investidor, o especulador é bobinho, então fora do dinheiro é cara, dentro do dinheiro é normal e abaixo do dinheiro fica barato para o especulador, mas aí que entra o Maurício. Primeira colocação é isso, segunda pergunta, Maurício, é do Valdecir Oliveira. Pessoal, vocês precisam colocar de onde vocês escrevem para a gente dizer, do município e tal. Então, Valdecir, na defesa de alta, Maurício, na data do vencimento da opção, como é operacionalizado o crédito no caso de alta? Primeira pergunta dele. E se o mercado cair e eu simplesmente abro mão da minha opção, como é que é essa dinâmica na prática? Então, vamos lá. Eu vou começar pela segunda pergunta, depois eu respondo a primeira. como você vai operar Chicago ou Nova York, você não tem entrega física possível. Se você estivesse lá, você poderia entregar eventualmente ou receber o ativo se fosse do seu interesse. Como não é o caso, porque tudo isso é negociado lá em Chicago, no Alonso, você não vai conseguir, você vai fazer o ajuste financeiro que a gente chama. Então, você computar quanto aquela opção está valendo naquele dia, você vai encerrar essa operação e vai, como é uma operação de crédito, ou seja, de débito, desculpe, que você está fazendo para ganhar dinheiro, a diferença entre o que você pagou na entrada e o que ela vale agora entra em dinheiro na sua conta, na conta da corretora nos Estados Unidos. Entendeu? Então, é um ajuste financeiro, ele não é um ajuste físico. Se você estivesse fisicamente lá, você poderia fazer o ajuste físico. Literalmente, se você quisesse entregar o ativo, se fosse o caso, ou receber o ativo em um dos armazéns cadastrados pela Bolsa de Chicago ou pela Bolsa de Nova York, dependendo do tipo de ativo que você está negociando. Tá bom? No caso da primeira pergunta, vou responder de uma forma muito simples. É mais ou menos como funcionaria o seguro de um carro. Você já viu às vezes que o cara coloca assim, o seguro do teu carro vale 50 mil reais, mas você pode assegurar 110% da FIP? Só que fica mais caro o seguro, né? Claro, né? Então, basicamente, quando a gente fala de fixação de preço através de opções, é a mesma lógica. Dependendo do quanto você quiser receber ou a partir de que preço, no caso do seu ativo, quanto mais perto do preço de agora à vista, mais caro vai ficar. Quanto mais flexibilidade você puder dar dentro da estratégia, existem várias formas de fazer isso, mais barato vai ficando. Então, esse é o grande... E por que, portanto, você tem que tratar essa questão dos fixações de preço como uma estratégia? Se você consegue determinar em que momento do ciclo de preços que a gente está agora, você pode literalmente esperar um momento mais adequado para fazer o travamento de preços. Por exemplo, na sexta-feira eu comentei com o Maé que se eu fosse produtor de café e eu sabia que o preço do café estava estranho, eu falei, você quer fixar? Então, fixa agora numa vista e monta uma operação para cima. Porque o preço do café a R$700 a saca é um baita preço, a gente sabe que é. Não dá para saber o preço de amanhã, mas eu ainda acho que o café tem grande probabilidade de alta, não de baixa. Então, você fixa agora a R$700 e monta uma operação no mercado. Qual não foi a minha surpresa que já na segunda-feira café subindo 4% hoje? Ou seja, você já teria fixado a R$700 a saca e a sua operação que você montou na sexta-feira já estaria num baita lucro. Entendeu? É isso que funciona. Você vai literalmente agora operar como um profissional. Você não é mais um cara que depende do gerente do banco. Você passa a encarar a sua atividade de uma forma profissional. É isso que eu ensino para os meus alunos. É isso que eu geralmente faço para comprar alguém que eu faço consultoria, quando são produtores de grande porte. É lidar com a sua produção não mais como você ser meramente alguém que planta e colhe. Você agora é um empresário do ramo de agricultura. Muito mais do que simplesmente alguém que torce para o preço subir ou reza para o preço não subir, para o preço cair. Eu tenho uma pergunta bem didática aqui, bem interessante. Olha aqui. A Estrela Dalva, ela diz assim, olha, eu sou uma professora, ela mora em Uba, em Minas Gerais, viu, Maurício? Sou uma professora, quero investir também, mas não entendo muito. Eu acho que essa pergunta pode levar a gente a um esclarecimento. Quer dizer, opções a futuro, que a gente, pelo menos o que eu entendo, quero que o Maurício confirme, ela foi feita para o produtor rural, ou seja, aquele que tem o produto na mão. Acho que investimentos é em ações, né, Maurício? Explique aí. Eu discordo. Ah, que bom. Porque eu não planto um saco, não planto um pé de soja ou Estrela Dalva, nem um pé de café e eu sou operador de... Eu comecei operando commodities, sabe o quê? Petróleo. É o ativo que eu mais opero. Há 12 anos eu opero petróleo. O petróleo e os derivados dele, principalmente a gasolina e o gás natural. Ou seja, e nos meus cursos ou nos meus alunos que me seguem aí, que estão muitos aqui, uns 20%, 25% são ligados às cadeias produtivas de alguma das commodities. Os outros são pessoas querendo se expor, que a gente chama, investir, ainda que não seja essa a palavra, em ativos que são commodities. Então, esse mercado, ele foi criado para os agricultores, para os produtores ou pessoas ligadas às cadeias produtivas de qualquer uma dessas commodities, mas, em última instância, é para qualquer um que queira, porque os mesmos instrumentos que são negociados são disponíveis para qualquer um que tenha uma conta em corretora. Então, você pode ser um agricultor, alguém ligado à cadeia produtiva de alguma das commodities, mas, pode ser como eu, como muitos dos meus alunos também, que meramente querem se expor, poder aproveitar oportunidades no mercado de valores, que, nesse caso, é no mercado de commodities, assim como você também faria no mercado de ações e outros diversos. Mas o que eu coloco é assim, né, Maurício? Por que que eu digo que a opções da futura é voltada para o produtor? Porque ele tem o produto. Porque, normalmente, no mercado físico, ele fixa, a futuro, que ele diz assim, mas fixa lá na frente o preço de hoje. Então, eu quero assegurar hoje no café 700 reais hoje, vai na cooperativa, promete entregar em agosto e já vai receber esses 700 que está marcado hoje. Aí vem aquele problema de contratos, no caso da soja atual, você entrega, não entrega, fica sem muito barato, mas você fez um contrato, a soja já não é mais sua. E aí, quando você vê o preço passando, você pode fazer uma outra alternativa, que é essa, que faz parte do conteúdo do Maurício, que é você fazer uma estratégia para acompanhar a alta, participar da alta, ou seja, você já está com o café, a sua soja, o milho, o boi garantido ali, vendido, não pode fazer mais nada, mas você pode, nos papéis, na bolsa, ir ganhando a diferença também. Então, quando chegar no final da história, você está pelo menos 0x0 no preço lá na frente. É isso, né, Mano? Isso. Exatamente isso. Foi exatamente o que a gente falou com o Maé na sexta-feira. Eu falei, a fixação não está ruim. Ele falou, não, 700 reais é um bom preço. Então, pronto, fixa o café, foi uma hipótese que a gente construiu, fixa o café na Cochupé, onde ele é conselheiro, fixa lá o preço, mas monta uma operação a favor da alta. Por quê? Se o preço cair, você já fixou. 700 reais é seu preço. Abaixo disso, você não vai entregar. Mas se o café continuar subindo, ou porque veio uma geada, ou por qualquer motivo, não importa, você agora está especulando, você irá ganhar com o preço subindo. E essa é a operação que eu faço. Eu não sou produtor de café, eu pago pela operação um risco definido, nunca vou perder mais do que eu sei que é o meu risco, mas se a operação for a favor, como está indo agora, 4% de alta agora, o café em Nova York, a sua operação já está ganhando, agora. Bom, tem muitas perguntas aqui, se a gente ficar esticando, a gente vai até o final do programa, vamos parar por aqui, amanhã tem mais, inclusive com a manchete, tem aqui uma pessoa dizendo assim, que você perdeu dinheiro com petróleo, vou deixar essa pergunta para amanhã, e também uma manchete aí, que a B3, por mais estranho que possa parecer, ela não facilita, não tem, aspas, liquidez no mercado do boi gordo, vou deixar para o Maurício explicar essa manchete amanhã. Maurício, por enquanto, muito obrigado. Posso só comentar uma última coisinha? Por favor. Para vocês terem uma ideia de como a B3 é uma situação delicada, hoje é vencimento de opções sobre ações, Petrobras, Vale, blá blá blá. A B3 atrasou em 2 horas e 15 minutos o vencimento de opções porque o sistema travou. O sistema travou de exercício de opções. Agora, agora, a Petrobras caindo 20% lá pelos motivos que a gente já sabe aqui, o sistema da B3 travou. Desculpa, computador trava aqui no mato dentro, não é Maurício? Exatamente. É sobre isso que é o assunto. Nos Estados Unidos, eu opero desde 2013, oito anos já, nunca, nem uma vez ele ficou fora do ar. Não é travar, é fora do ar. Tá bom. Maurício Berinello, muita gente te cumprimentando, é uma referência muito importante. A professora Estrela da aula perguntou o endereço do curso. É aqui dentro, meu senhor. Isso. É aqui no Tempo e Dinheiro. vai conversar em breve. No nosso canal do YouTube, entre no canal do YouTube, inscreva-se, e aí a gente vai começar a conversar. Você vai ter um curso numa sala especial em breve, em segundo. É lá, Maurício, compromisso. Vamos lá, fazer um curso de introdução. Deixa eu até falar um pouco por isso rapidinho. É um curso introdutório para apresentar as ferramentas para ninguém, quem nunca viu, saber como funcionam as dinâmicas, né? Algo muito simples também. E é isso. Estou aqui, compromisso feito, compromisso cumprido. Muito bem, soldado no quartel. Seguem Maurício Bellinello lá no Instagram. Tem bastante coisa de conteúdo também de mercado de valores como um todo. Grande, Maurício. Até amanhã. Muito obrigado. Até amanhã, João. Um grande abraço. Muito bem.